E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de mobile e dessa vez a gente vai jogar King of Fighters All-Star. Eu não sou muito fã de King of Fighters, mas eu vi esse jogo, achei interessante e aí resolvi baixar para poder ver e o jogo é muito bom, mano. É muito da hora, é um dos melhores jogos que eu já baixei aqui para o celular, inclusive vários eu já desinstalei, mas esse daqui eu não vou desinstalar. Eu joguei ele bastante para poder avançar bem no jogo, ter o que mostrar, está tendo evento de Halloween. Então, eu vou mostrar um pouco aqui do menu e depois a gente vai lá para algumas batalhas dos capítulos e avançar um pouquinho. Esse daqui, eu não sei o nome desse personagem, me desculpa, eu só conheço o Terry e a Mai, e acho que o Iori, nem tenho certeza se é Iori mesmo o nome. Mas eu sou bem morno em King of Fighters, mas eu peguei essa daqui, que é a Yuri, e ela é muito legal, ela é muito bonitinha. Esse daqui eu ganhei ele, o Kyo, ele é bem da hora. Aí a Mai que eu uso na minha formação, ela com a roupa do King of Fighters 94. Então, tipo, tem eles em várias, em todos os King of Fighters, né, o 94, 96, 98, 99, tudo, e tem uns específicos desse daqui, do All Star. Mas só que todos eles estão feitos nesse estilo novo aqui, que é bonito pra caramba. Essa daqui é só uma arte ainda animada, mas dentro do jogo eles são em 3D e é muito bonito, eu não vou mostrar depois. É... o jogo ele é bem generoso, viu? Tudo isso aqui que eu peguei eu nem gastei, nem sumorei ainda, só foi com coisa que eu ganhei de graça, inclusive todos esses 5 estrelas aí. Né, tudo que você faz ele dá bastante recompensa, bastante coisa. É... então é muito gostoso eu jogar, sabe? Tem bastante coisa pra poder fazer e você tá sempre sendo recompensado pra poder continuar. mostrar um pouco do lutador em si, que nela, né, tem o perfil, e aí tem pra poder evoluir ela nas estrelas aqui, né, esse material de evolução, pra ela ir pra próxima estrela. E aí o aprimorar, que é o clássico lá, de você gastar material pra poder aprimorar o seu personagem, né, e tem a coisa aqui pra poder opar o status direto também. Tem pra evoluir as estrelas, e aí tem esse núcleo, que é uma árvore de habilidades de cada um, e olha o tamanho disso, só um pouquinho grande assim, né? Aí tipo, ó, libera, cadê? Ó, level 37, level 37, quando eu chegar nesse nível eu vou poder pegar. E aí eu venho aqui, né, e aí, tipo, eu quero esse aqui, ó, Kuga. Aí eu venho aqui, eu vou gastar esses materiais e dinheiro. Aí eu aprendi esse novo golpe, né, ou, na verdade, nível 2, então eu aprimorei um golpe que eu tinha já. Né, esse daqui é nível 1, então esse daqui eu aprendi a usar ele. É bem da hora, né, mas ele gasta bastante recurso, então você meio que tem que escolher um personagem que você quer opar bastante. Eu achei ela bem bonita, bem legal, e pra não ser padrão e upar uma Mai, né, eu tô upando ela. Mas, ah, e tem esquema de afinidade também, pra você, tipo, você dá comida pros personagens, tá vendo? E vai upar o nível de afinidade dele, e eu não sei o que acontece exatamente, acho que upa status, né? Ó, level 4, vamos ver. Ah, ela upou pro 4 e ela me deu uma recompensa por isso. Né, ganhei um itemzinho. A próxima recompensa, o próximo nível, eu vou ganhar 10 rubis. Então é bem legal pra você também sair upando os personagens assim. Ele tem esse daqui, ó, o Codex, que é tipo a enciclopédia, né, dos personagens. É aqui, ó, os personagens de 94, todos que tem. Aí personagens de 95, 96, 97, 98, 99 e do All Stars. Né, e aí quando eu libero um personagem novo, eu venho aqui e, ó, ele level 1 eu posso pegar isso aqui. Aí eu aumento os atributos dele. Então conforme eu vou evoluindo, né, ó, level 30 eu posso aumentar mais status, 60 e 90. Né, então a, a minha, minha mocinha aqui, qual que era? Aqui, ó, ó, ela já passou do 30, então já upou o status dela. Né, bem legal. E é basicamente isso. Também tem cards, mas eu ainda não usei, eu não sei usar direito. Mas é meio que pra você equipar o personagem e ganhar atributos, tá vendo? Aumenta a penetração e tudo. Então é bem legal pra fazer várias builds e tudo. É, aí tem arena, né, a batalha e todas essas coisas. Tem recompensa aqui, coisa diária, ó. Mais 100 rubis. Tem missões diárias. Tem missões de evento. E aí tá tendo evento de Halloween, né. Estamos no Halloween. Então, eu não sumonei nada até agora porque eu tava aguardando pra poder invocar pra vocês. Pra poder sumonar 10 personagens e gastar 900. Eu tô com 3.155. Né, então eu vou gastar tudo. Resolvi gastar tudo aqui no evento de Halloween. E eu quero... A Shermie é legal. É, a Kula eu achei ela muito legal, de coisa de gelo. E tem essa daqui também que eu quero. Que é a Angel. Que os golpes dela são bem legais. Ela dá poison até. Né. Mas eu ainda não sei se eu vou usar porque eu preciso upar todas elas. Mas vamos ver se eu tiro alguma de Halloween, né. Vamos ver se nesse jogo eu tenho sorte. Porque, né. Vocês estão ligados no meu histórico já. Pra quem acompanha os outros vídeos de Pokémon, Dragalha. Vamos ver, ó. Ainda nada. Vários novos. Algumas repetidas. Mais uma vez. Um novo. Resto tudo repetido. Mais uma vez. É a última, né. Não vai ter um jogo que eu vou jogar e eu vou conseguir pegar as coisas. Pô, eu tô elogiando. Eu elogiei pra caramba aqui o jogo. Falei, né. Que tá... Tá generoso e tudo. Eu acabei de gastar tudo que eu ganhei. Ó, eu tenho cinco tickets de Summon Singo. Vamos ver se eu tiro alguma coisa. Acabei de gastar tudo que eu ganhei e... Que eu juntei nesses três dias aí que eu tô jogando e... E não tirei nada, mano. Nenhum cinco estrelas. Não foi nenhum cinco estrelas do evento. Foi nenhum cinco estrelas. Último. Mano. Assim você me quebra, né, jogo? Eu tô te elogiando pra caramba aqui. Bom, é isso aí. Não tirei nenhuma de Halloween. É... Eu vou continuar jogando aqui. Tem mais alguns dias. Ó, tem mais cinco dias de Summon de Halloween. Quem sabe até lá eu consigo tirar, né. Bom, mas vamos lá. O bom é que eu não vou precisar pensar em trocar o time, né. Fica assim mesmo. Então, como funciona a batalha? Vamos no modo história mesmo. Ele é separado por... É... Ah, aqui. Selecionar série. Tá vendo, ó. Esse daqui é a história do... King of Fighters 94, 95. E eu vou liberando até o 98, né. Que é o que tá solto liberar até agora. E aí tem as três dificuldades ainda. Eu tô no normal do... Do... 95. Não, 94. Não, 95. Tá certo. E aí... História normal, né. De texto. E tem o... Mano, acho que eu consegui sincronizar certinho a gravação direto na... Na própria gravação, né. Então, acho que esse vídeo vai tá mais certo do que... Do que antes. Bom, aí meu time tá assim, né. A Yuri, a Ma e o Ryo. Acho que é isso, né. E aí pegam algum convidado. Coloquei mais alguns ali de suporte. Eu tô pulando toda a história, né. Porque eu não gosto muito de acompanhar a história nesses jogos. É mais no Pokémon Masters mesmo. Olha que bonito. Nossa, tá muito bem feita. Deixa eu tirar o alto. Então, aí... Ele é um beat'em up, né. É aquele lá que fica aparecendo inimigos e você vai andando. E lutando com eles. De vez em quando aparece um boss que é um pouco no fort. O jogo é muito bonito, é muito bem feita. E por ser mais action, assim, né. Que é um beat'em up. Ele fica bem mais legal. Olha, esse aqui é o boss já. Então, eu posso chamar suporte, assalto especial. E aí eu posso acabar combando também, ó. Se eu trocar de personagem no meio do coisa. É muito da hora, mano. Porque quando você troca de personagem, o outro chega. Olha que mais linda. Mano, tá muito bonito. Então, quando você troca de personagem, ele chega dando, tipo... Levantando o cara um pouquinho no ar. Então, você consegue atacar, atacar, atacar. Quando o cara vai cair, você troca, ele chega e levanta de novo. E você continua dando combo no ar. Sabe? Bem coisa de jogo de luta mesmo. Aí é muito da hora. Você fica juntando os três personagens pra poder combar. Nossa, faz a festa. Olha a Kula. Queria ser a Kula aí. Eu gosto de personagem de gelo. E a roupinha dela tá mó bonitinha. A minha personagem aqui, ela até que tá bem upada. Então, eu tô dando bastante dano nos inimigos. Mas eu já fiz luta. Que é um pouco mais difícil. Luta de farmar recurso, essas coisas. Aí é sofrido, viu? Inclusive, aqui tem luta PVP. Mas é PVP contra o time do cara com o NPC controlando. Mas eu suspeito que tem a liga. Porque tem arena e tem a liga. Arena é essa daí que eu falei. E a liga, eu suspeito... Ai, tomei. A liga, eu suspeito que seja... PVP real time mesmo, sabe? É um cara ali controlando. Por causa que eu apanhei muito quando eu joguei. Aí, boa. Quando eu joguei lá a liga, nossa, mano. Como eu apanhei. O cara já tava com o personagem mais forte. E eu não consegui acertar ele de jeito nenhum. O cara tava combando em mim de um jeito. Bem jogo de luta mesmo, sabe? Tá foda. Então, acho que tem os dois tipos, né? Tem a luta contra o NPC e a luta contra a player de verdade. Então, agrada a todos os públicos. Ele também tem um esquema muito legal. Que além de ter o ticket de pular a batalha e receber as recompensas direto. Coisa que falta no Pokémon, por exemplo. Ele também tem um esquema de auto battle. Que tipo, aqui em cima, né? Tá manual, mas eu posso deixar semi-alto. E eu posso deixar alto, que ela vai soltando as coisas sozinho mesmo. Mas é... É um alto fora da batalha. Que tipo, eu coloco assim. Ah, quero que faça essa batalha três vezes. No alto. Aí ele vai lá. Entra. Já no alto. Começa a soltar as coisas. Ai, errei ele. Ai, errei o lado. Putz, que ruim. Então, é tipo, ele entra na batalha. É... Ai. Acabou que contra a boss é difícil. Aí. Hum, vai. Então, ele entra na batalha em alto. Ele completa. E como você tem pra três vezes, ele completa. E aí depois ele faz de novo mais uma vez. Depois faz de novo outra vez. Sabe, eu não preciso ficar colocando toda vez que eu vou querer batalhar. Né? Às vezes tá farmando, tá mexendo no computador. Você deixa o celular assim em cima da mesa. E aí você olha. Ah, já acabou. Aí você vai lá e coloca. Né? Aí não precisa se preocupar. Você pode colocar assim. Ah, quero fazer alto dez vezes. E aí ele vai acabar. Aí você dá o quê? E aí ele faz uma, acaba. Já começa o alto sozinho. E vai indo. Então, tipo, você deixa aí. Deixa o celular de lado. Deixa o celular carregando. Vai no banheiro. Vai comprar pastel. E aí quando você voltar, ele vai tá fazendo ou vai ter completado já tudo que você colocou. Sabe? É bom demais. Então, tipo, o jogo ele é muito friendly. Sabe? Ele é muito bem feito pra ser gostoso de jogar. É... A jogabilidade é legal. Os... Os tipos de batalha que tem é legal. O jeito de coletar os personagens. Né? Infelizmente é um gacha como qualquer outro, né? Então, você viu. Juntei tudo pra poder sumular um de halunha ali. Tire nenhum. Né? Isso, infelizmente, é padrão. Mas ele é bem... Nossa, tomei um tapão no ouvido. Mas ele é bem, bem legal mesmo, mano. Gostei pra caramba. E o Fork tá bonito pra caramba, né, mano? Olha esse cenário. Eu vou tentar terminar essa batalha aqui. Matar esse boss com ela, pra vocês verem. Ah, mas já tem coisa de longe, ó. Já joga. Terminar com ela, pra vocês verem ela no finalzinho ali. De perto. Nossa. Shoryugan! Jogo errado. Olha. Nossa, mano. Tá muito bonito. Meu Deus. Nossa, muito, muito da hora. E aí, basicamente, é isso o jogo, né? Você vai avançando as missões aqui. Aí, tá vendo? Eu completei a recompensa. Vou ganhando. E agora que ele pede, ó. Aventura de ouro na dificuldade normal. Então, isso daqui é aquele tipo de batalha pra você coletar recurso, né? No caso aqui, é dinheiro. E aí, aqui vai ficar vindo um monte de inimigo. Você parar. E aí, joga. Os outros meus personagens, eles jogam junto como o NPC, né? Controlando. Nossa, tá até um pouquinho lento, ó. A espécie tá baixa. Nossa, esse azul aqui. Ele solta especial, faz tudo. E aí, fica essa bagunça aqui, né? Olha, Fever pra poder ganhar bastante dinheiro. Olha, que louco. Aí, tem os Dakimakura, né? Os Manekineko. Tem da hora. Nossa, mano. O celular tá... Tá caindo muito FPS. 31 FPS. Acho que o jogo funciona em 60. Ai, caramba. Eu tive a coisa ali do lado sem querer. Ai, droga. Esse menu do lado aí, tá atrapalhando. Eu não consigo usar habilidade ali, porque tá o menu na frente. Olha a bagunça que tá, mano. Muito da hora. Ah, acabou. Calma aí, eu vou fazer assim? Rapidão. Pronto. Aí, ganha bastante dinheiro e tudo. Tá vendo? Então, tipo, ele é bem legal. Até essas coisas de farmar, é bem divertida a missão e tudo. Mas, mano, o jogo é sensacional. E eu... Tá, tipo, tá sensacional pra mim que não curto King of Fighters, né? Mas, imagina quem gosta de ver todos esses personagens assim. Eu tenho outras mais também, que essa foi a primeira que eu tirei, né? Mas eu tirei a vermelha também, ó. Tá vendo? Muito da hora. Muito bonita. Aí, tem os personagens. É o Joey. Acho que é outro... Ah, é o King. Aí, eu ganhei essa Maturi aqui, recentemente. Ganhei ela aqui também, a Atena. Né? Mas, tá bem da hora. Se esse celular rodar, é... Pode baixar e experimentar você aí, que... Você vai ver que da hora. Ah, o Iori, né? Muito, muito da hora. Beleza, galera? Mas, é isso aí. Ah, tem os personagens do All Star também, ó. Super Ace Yuri. Muito da hora. Yuri? É ela mesmo? Nossa! Eu acho que é ela mesmo. Eu nem... Nem sabia disso. Haha, que da hora. Não sabia que era ela. Não tinha percebido. Bom, galera. Mas, é isso aí. Esse foi o vídeo de King of Fighters All Star. Né? Esse também vai ser o único vídeo do canal. Mesmo que vocês queiram mais, como sempre, né? Comenta aí, se vocês quiserem mais vídeo. E aí, eu trago fazendo... Jogando mais um pouco. Batalhando com o boss. Jogando no modo arena. Essas coisas, beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.